Fique por dentro do jogo, torcedor! Nesta quinta, às 9h, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, o Atlético enfrenta o Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem será a Lagoana, de Francisco Carlos Nascimento, auxiliado por Marcelo Barisson e Otávio Correia Araújo Neto. O Galo, terceiro colocado, com 47 pontos, está a 5 jogos invicto e vem de vitória 2x1 sobre o Barueri, dentro de casa, diante da massa, que é líder de público do Brasileirão e a primeira torcida a ultrapassar a marca de 500 mil torcedores. Já o time da Estrela Solitária está na 17ª colocação, com 28 pontos, e na última rodada também venceu 3x1 sobre o Goiás, fora de casa, jogando no Serra Dourada, em Goiânia. Confira e reveja os gols da última partida. A última vez que Atlético e Botafogo se enfrentaram, foi no dia 5 de julho de 2009, no Mineirão, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 15 minutos de jogo, Carlos Alberto desceu pela direita e cruzou na medida para Éder Luiz, que de cabeça abriu o placar. Juninho cobrou falta e a bola entrou no cantinho. Final, Atlético 1, Botafogo também 1.